Pessoal, tive que improvisar Aqui no táxi Minha barriga começou a doer do nada Tô deitado aqui, uma cama improvisada Agora eu tô indo embora Vou fazer uma curva daqui a pouco Minha cabeça que tá aqui vai doer Fazer o que? Tomara que eu não fique assim a noite, porque eu tenho que gravar Tenho que gravar muito vídeo O pessoal do busão tá todo olhando pra mim, ó O pessoal do busão Ai, que engraçado, galera Que engraçado, porque não é normal Uma pessoa tá deitada no do táxi Vou só mostrar pra vocês, ó Aquele carrinho de boneco ficou olhando pra minha cara Não ligo Parou de olhar, ficou sem graça Só que eu gravei ele E é nóis, tô indo embora agora É galera, agora eu já tô melhor Isso aqui já faz dois dias, né? Dois dias que eu gravei aquele vídeo no shopping Tava morrendo dentro do táxi, vocês viram Tava nem conseguindo ficar sentado no táxi Ficava em pé O que que você tá fazendo aí? Pô de funkeiro? Mano, olha isso Aqui só não chove, é só Imagina, mano Isso aqui parece um porquê de zumbi, mano É, mas imagina isso aqui cheio de zumbi? Você é louco Imagina Como que é, como que é? Deixa eu fazer Deixa eu ver se eu consigo fazer igual ao zumbi Ó, eu fiquei sabendo que lá no The Walking Dead O pessoal faz aula pra, tipo Ser zumbi? Pra, tipo, acuentar que nem zumbi Sério? Tipo, antes de fazer a gravação Você é louco Vamos ver se eu consigo Eu sou um iniciante, hein Nunca fiz isso na minha vida Eu sou um zumbi com a caverna quebrada Meu Deus Meu Deus Mano, essa câmera é muito bonita, né? O ovo tá namorando minha câmera Vou tirar da mão dele E galera, a gente tem um negócio aqui Tipo, uma coisa legal pra falar pra vocês Nossa, tô no sol aqui Tá complicado Galera A gente vai pra praia Vamos viajar Tá pegando meu assim? Tá pegando, tá pegando A gente vai pra praia Nós vai viajar De novo, galera De férias, né? Só que é daquele jeito, né? É daquele jeito É férias, mas não é férias Porque a gente grava ainda pra vocês Grava os 90 vídeos É uma férias Só que com vocês, entendeu? Então, uma porca feliz aí Porque vai ter vlog de viagem Mas beleza A gente tá aqui no shopping Porque o Ofon deu conta De estragar aquele headset Que eu dei pra ele Com todo carinho Ele estragou Mentira, eu acordei, mano Eu deixei na minha caminha Porque eu deito Fui conversando com ele Antes de dormir Ah, ele dormiu em cima Aí eu deixei do lado, mano Aí eu acordei Que tava com só o fiozinho Ele dormiu em cima É, eu gravei com ele assim mesmo Ele dormiu em cima E agora a gente vai comprar Pra ele, né? Toda vez que a gente vem Pra x-shop A gente vem comprar Headset Então, bora lá Galera, eu tô aqui esperando O Ofon Ele tá ali Comprando o McDonald's E eu não vou comer, não Portei do meu Do meu cardápio Hambúrguer Essas coisas Assim Porque depois da dor de barriga Que deu em mim, galera Tô com medo Tem que controlar a alimentação Ficar um pouquinho mais Controlado, né? Vamos falar assim E ele tá lá na fila Tá esperando Tá dando uma rezadinha Pra mim Olha lá Aquele olhar 43 dele Nem te conto O que ele tá olhando Nem te conto O que ele tá fazendo Nossa Aveguinha Caramba Brincadeira Mas é isso, galera Vou esperar ele ali Pra gente comer Depois buscar o Maiko Pra gente ir pra casa dele Fazer algumas tags Algumas coisas Bem da hora Galera, o Ofon Tá atacando aqui o McDonald's Comprou a loja inteira Eu comprei uma Gente, eu não almocei E aí, ó E aí, tudo certo? Eu quero que dê a dor de barriga Nele, pessoal Aquela dor de barriga Deu em mim Pra ele parar De comer esse negócio Vou comer um Samba Só de raiva Samba é saladinha Assim Bisfilho engrelhado Sem esse negócio Gordura Essa planquina Já volto Oi? Não tem gordura aqui Tem sim Olha isso Dá pra ver Dá pra ver brilhando O hambúrguer dele De tanto negócio que tem Beleza, galera Vou lá comprar meu Samba Galera, eu tô aqui No Shopping Cofão E Ele tentou conseguir Pegar um ursinho Desse daqui Só que é meio complicado De pegar É difícil pra caramba Como eu não sou nada bobo Eu vou pegar o meu Pequenininho Será que é mais fácil? Provavelmente é mais fácil Ou mais difícil, né? Não sei Vamos dar a câmera Segura aí Como coloca aqui? É coloca reta ela Deixa eu ver Pra que ela quer Aqui, ó Vamos lá Galera, o negócio É saber manusear Olha aí, ó Vamos lá, vamos ver Pegar um solto Vamos pegar um solto Aquele ali Aquele ali, ó Qual? Esse daqui, ó Ah, tipo Posso ser o quê? Uou, uou, uou Vai, vai, vai Pegou Pegou Não tem como Não tem como Isso, rova Isso, é viciante, mano Você vai querer pegar uma hora E você vai Vambora Vambora O negócio ali é complicado Que eu tava falando Que vicia Toda hora que você não consegue pegar Dá vontade de pegar de novo Entendeu? Até você conseguir Até você quase conseguir no caso Mas beleza Já vamos baixar o Michael, né? Que o Michael tá do outro lado assim É, o Michael Esperou a gente lá No outro shopping Ele é burro pra caramba Falou assim, ó Vem nesse shopping Ele vai no outro A gente vai lá É uns Cinco minutinhos Cinco minutinhos A gente já consegue encontrar ele Vamos ver Mas ele é burro Ele é burro Galera, a gente vai esperar o Michael ali Na verdade vai buscar ele Porque quem tá esperando É ele Faz quantas horas? Falou Tempo já, hein Aí deu volta Nós deu volta Fomos lá pagar os negócios E o Michael vai esperando Por que isso, galera? Porque toda vez que a gente vai sair com o Michael O Michael demora tipo umas Uma hora e meia assim Porque ele vem de onde? É uma hora e meia? O cara se esconde Pra mais Ele mora longe pra caramba Então Tá passando mal Tá passando mal? O Alpho tá com o mesmo negócio que eu Filho da mãe Ele jogou a praga Não jogou nada, não Na verdade É mesmo, eu joguei não Você tá comendo o McDonald's É mesmo Fala aí como você tá sentindo Meu baguete tá zoado, mano Vamos sério Ele nunca vai comer o McDonald's Vai comer agora arroz e feijão Ó o tiazinho, ó O volante Vai segurando Vai segurando, moleque Eu comprei uma telecena Nunca comprei esse negócio na minha vida Eu vou raspar aqui com vocês Aqui Eu raspar um Vou raspar Se eu ganhar aqui, filho Eu vou sair gritando Correndo no caso do Alpho Mas beleza Vamos lá esperar o Michael Ó, tô aqui no táxi Tá me vendo? Vem, vem, seu burro Vem, você foi do lado Vem, você foi do lado errado É muito otário Caramba Cadê você, hein, porra? Mas acabou de passar Corre, vem rápido Tá, tá, tô indo Não, vem rápido Nossa, você é muito cego Por que você anda com esse óculos escuro? Para pra ele correr Corre, corre, corre Tô indo, tô indo Rápido Vai, vai, corre, corre Abre a porta, abre a porta Pra ele ver que não é isso Que ele é meio burro Vai, idiota Vai, Michael Do outro lado, do outro lado É do outro lado É um sinal, não pode parar aqui não Nossa, que cara burro Abre o telefone Você é muito burro, Michael Você é muito burro, Michael Não avisa nada Vocês passam reto Tem 17 táxis Não, o Michael é tão burro Ele parou do outro lado da rua Eu falei, para do lado da praça A praça é aqui, ó Depois de 5 horas o Michael conseguiu Eu tava quase indo embora já Por quê? Por quê? Porque eu tô Por que eu saí de casa? Eu saí de casa A hora que vocês falaram A gente saiu de casa Eram duas horas, velho Aí basicamente Tô uma hora esperando Eu juro pra você Eu quase fui embora Eu falei, mano Vou fazer Depois eu falo que eu tava passando Olha que filantros Vocês tão vendo, né, gente? Mas lógico Olha que suado Ah, tá mal Nossa, o Michael é muito cocôzinho Vou falar a verdade O Michael parou do outro lado da rua E ele não enxergou o táxis Porque esse óculos dele aí Não é o de grau Esse óculos escuro aí Tem 17 táxis passando assim De uma vez O que você quer que eu adivinhar É aquele ali, ó 17 É só um só Até o tiozinho Não tô vendo? Que ele pulou do lado errado Aí, ó Aí, Michael Tá errado Não tem nem como falar Já tomo esses porros aí Até do tiozinho Tiozinho não, mano É como? Júnior, né, velho? É júnior É o nome do meu irmão É verdade Normalmente a gente pega Todo o taxista meio velhão Daí, ó Às vezes a gente acaba Acostumando a falar Tiozinho Galera A praga que eu joguei No Wolfão lá no shopping Tá funcionando Como você tá se sentindo, Wolfão? Passando mal, velho É hoje que a gente fala Aquelas tags de comer Pô, foi um Cheirado, velho Não, eu vou comer Não, eu vou comer Não, eu vou comer Não, eu vou ficar louco A gente tá indo Pra casa do Wolf Agora então, galera A gente vai ver Algumas tags pra fazer Tag que a gente fala É aquelas brincadeiras Tipo Água na boca Quem dá risada primeiro Escutar música Escutar música Isso daí se chama tag Então a gente vai ver Se a gente faz Algumas tags dessas Pra ser mais da hora Entendeu? A gente vai fazer Acho que umas três Pra mim, umas três pro Wolf E meia pro Michael Tô brincando Fazer umas três Pro Michael também Ah, os caras Tão combinando de dormir já Dorme o dia inteiro E quer dormir mais ainda Eu sei que eu vou fazer uma coisa Chegar em casa O quê? Número dois Nossa Nunca mais eu comer aquele negócio O quê? Fala de novo Nunca mais eu comer aquele negócio Boa, galera Conseguimos aí Fazer o Wolf Parar de vez De comer o McDonald's Esse ano Ele vai ficar marov Galera Chegamos aqui Na casa do Wolf A praga do McDonald's Foi tão forte Que o Wolf Saiu correndo do táxi Sabe quando você chega Perto do banheiro Que dá aquela vontade De cagar Tipo Que a vontade Fica mais forte ainda Então Aconteceu com ele agora A gente tá aqui No mesmo lugar Dono novo Aqui Vamos ver Vamos ver Tá, beleza Aí, galera Tamo aqui no mesmo lugar Que a gente passou o Réveillon Piscinona E o prédio O prédio do Wolf O Wolf mora Sei lá em qual que é Sei que é aqui perto É aqui embaixo Não é muito alto não Mas, galera Agora a gente vai lá Vamos subir lá pra cima Pra começar a gravar os negócios Eu tenho que carregar um pouquinho Minha câmera Então talvez eu não gravo muito Lá dentro da casa do Wolf Nossa, que feio isso Talvez eu não gravo muito Lá dentro da casa do Wolf Mas eu vou gravar bastante Câmera nova Barriga nova Porque não está doendo mais Posso fazer qualquer coisa O que é, Michael? Alô Aqui parece o lugar Que eu passei Meus últimos minutos de 2014 Ai meu Deus Aquelas piadinhas de ano novo Ai, me lembro de 2014 Como se fosse ontem Aquelas piadinhas Ô, Michael, fecha aqui pra mim Ferrou Fecha aqui pra mim Ferrou Pera aí, galera Fecha aqui pra mim Que? Fecha aqui pra mim E ele está segurando uma câmera Só Tem? Tá, você acabou com pouca coisa na mão Beleza, o Wolfão está no banheiro A gente tem que esperar ele pra subir Porque pra subir no andar dele Tem uma senha cabulosa Não dá pra subir normalmente Então vamos lá Wolfão, você está bem aí? Não O que aconteceu, Wolfão? O que aconteceu, Wolfão? Caralho, moé Nem está curtindo o fã Então vamos avançar aqui Vai pro espelho Comente Com a bolsa Segundo, por que você anda com essa bolsa? Por que? Você ainda pergunta? O que? Porque basicamente Toda vez que eu saio do Edu Tem essas coisas aqui Pra eu carregar na mão Ai eu pego e levo Trago a bolsa Pra eu não pegar a minha mão Você está falando que você é meu escravo, então? É basicamente Eu sou um escravo de todo mundo quase Porque tipo Eu sou menorzinho E você não leva o afanho Nossa, que mentira Mentira, mentira Mas eu acho melhor Trazer pra guardar as coisas E tal Porque é coisa assim Beleza Sempre tem alguma coisa O que é, Wolfão? Vou ficar meia hora aqui Ah, você está um sacanagem Meia hora aqui? Fica meia hora Tá, coloca uma música decente, então Vai Uma música decente Pedro, por que isso? É uma merda? Uma melhora? Nossa, meu Deus Se eu comprar Tá fruto, hein Wolfão Você é louca e cachorreira Rapaz, rapaz Na hora, calma A gente vai ali então Vapá É A minha traiciona, beleza? Vamos lá Vamos lá Rapaz Vamos lá Agora Agora Vamos lá Obrigado.